Eu sou extensa na minuscária, eu prefiro que eu estou a passar deош Vallade e Silêncio, kad y ser meu irmão, eu me chamo Egyptians, quero me batizar pra fazer parte do povo de Cristo porque eu amo o Senhor Jesus e quero fazer a obra e obedecer. Amém. Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Com teu Salvador Deixa teu Espírito Enquanto teu ser O amor de Cristo Divina poder Quero neste mundo Todo o nome ser Guarda o contato E terás poder A igreja Guarda o contato Com teu Salvador E a luta é o nome Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Guarda o contato Com teu Salvador Guarda o contato Obrigada 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 Obrigado.